Estou muito feliz por estar aqui com vocês, nessa tarde tão abençoada que Deus está nos proporcionando aqui. Estou muito feliz por estar aqui na cidade de Leopoldina, Minas Gerais, uma cidade que tem recebido o nosso ministério com muito amor, com muito carinho. O povo aqui, os irmãos são muito hospitaleiros e eu estou muito feliz, Alex, com o resultado do nosso trabalho, se dedicando a ir fazendo a obra de Deus e saber que vidas estão sendo abençoadas, testemunhos têm vindo até mim, de coisas maravilhosas que Deus tem feito através de cada canção, através do nosso ministério. E toda honra, toda glória seja dada a nosso Deus, porque Ele nos chamou para ser um canal de bênçãos para as vidas, para os corações. E Ele tem feito isso e eu estou muito feliz com o meu Deus. Bacana. Agora, ontem, pela segunda vez, eu tive o prazer, a oportunidade de ouvir os louvores da Mary Ellen, ouvir a ministração da palavra, conhecer um pouco mais também do Silas, né, que é o esposo da Mary Ellen. Isso, o Silas está nos bastidores aqui. Ele gosta muito de aparecer, eu já percebi. Ele gosta de ficar filmando, tirando fotos. Mas é um abençoado, só por ter a Mary Ellen como esposa é um abençoado. Também, também. Eu digo sempre, Silas, que por trás de um grande homem tem que sempre ter uma grande mulher. É verdade. Agora, atrás de um homem sábio, sempre tem uma mulher mais sábia ainda. É, e abençoada, tá vendo? Amém. Agora, Mary Ellen, vocês são natural de onde? Vocês vêm de onde? Então, eu sou natural de Santo André, São Paulo, né, eu nasci lá. Hoje, atualmente, né, depois de casada, eu moro na Praia Grande, né, que é o litoral ali de São Paulo. Mas eu sou natural de Santo André, né? E o Silas, meu esposo, ele é natural de Minas Gerais, né? Minas Gerais, filha, agora. Uai. Uai. Mineirinho, né? Isso, mineirinho, isso mesmo. Agora, a Mary Ellen tem, o que que a Mary Ellen vem fazer em Leopoldino? O que que a Mary Ellen tem feito? Além de pregar nas igrejas aí, como é que é essa história de você ser, digamos, uma missionária, né? Porque tem a missão de pregar, de evangelizar, como é que é isso, como é que você vem para a Ilha Poldina? Deus, ele nos leva, né, para muitos lugares, já temos viajado aí todo o Brasil, fazendo a obra de Deus, levando, né, a palavra de Deus através do louvor, através da canção. E aqui na cidade de Leopoldina, né, foi uma benção, a gente esteve participando, né, da Marcha para Jesus, que foi dia 7 de setembro, nós viemos. E a partir daí, né, a cidade de Leopoldina começou a conhecer o ministério da cantora Mary Ellen, né, através desse dia, viemos aí para estar na Marcha, também na Vigília, que teve no mesmo dia. E a partir daí, né, a nossa irmã, o pastor Odete, que nos trouxe para cá, aí nisso, né, o pastor Jorge, né, remarcou para estarmos aqui, viemos para o aniversário dele, né, da igreja dele, e também o pastor Josué tem sido uma benção, o pastor Jairo, aí eles fizeram e se uniram, né, para estar nos trazendo aqui nesse mês de novembro, viemos, né, fizemos aí a obra de Deus. Agora nós já estamos indo embora, que felinha.